Bom, agora eu vou te mostrar uma história de superação, é isso mesmo. É a história da Thaisa. Ela tem síndrome de Down, é apaixonada pela leitura e já escreveu dois livros. Thaisa passou por vários tratamentos desde que nasceu, mas todas as dificuldades enfrentadas ao longo da vida serviram como combustível. Ela tem síndrome de Down e uma vontade imensa de aprender. O preconceito vivido e a história de inclusão na vida social e escolar foram temas para um livro chamado Uma Vida Encantada, lançado em 2008. Mas a paixão pela escrita não parou por aí. Em 2011, ela publicou a segunda obra, com o título Em Busca do Amor, onde ela aborda de maneira singela temas diversos como família, amizade, fases da vida, sentimentos e principalmente Deus. Jesus disse na Bíblia, só o caminho à verdade de Deus. Ele tem o poder de cura e vai nos guiar, porque tu desprezaste a misericórdia do pai. Em casa com os pais, ela rouba a cena. Thaisa aprendeu a cantar e tocar violão e mesmo com um ritmo meio descompassado, emociona pai e mãe. O esforço dela, ela nunca desanima, né? Ela tá... Pelo contrário, ela anima a gente, né? Quando a coisa tá meio difícil assim, ela fala, não pai, tem coisa melhor. Ela é guerreira, ela é esforçada, ela acredita nela, ela sabe assim, ela... Pra ela, assim, dormir de dão não pode ser barreira, e sim oportunidade pra ela crescer. E ela, assim, tem a preocupação de mostrar pras pessoas que eles são capazes, que a gente é que dá o limite pra eles. Mas as conquistas da Thaisa não pararam por aí. Além de tudo que ela já fez até agora, ela conseguiu se inserir no mercado de trabalho. E hoje é auxiliar da secretária aqui do Sindicato dos Comerciários de Rio Preto. Nilce é só elogios quando fala sobre Thaisa. Ela diz que a colega de trabalho é muito esforçada e dedicada. Ela é muito atenciosa, ela é muito prestativa. Isso é muito gratificante. Eu aprendi bastante com ela. Ela convivendo num ambiente de trabalho, ela já fez amizades novas, a autoestima dela está lá em cima, ela já tem um pequeno salário que favorece ela, e o relacionamento dela com a família, eu te garanto que é muito bom, porque ela tem o estímulo de estar trabalhando e estar sendo produtiva dentro de um mercado ainda fechado para essas pessoas. A jornada de trabalho dela aqui é curta. São apenas quatro horas por dia, mas suficientes para dar mais vida à jovem. Um sentimento de satisfação difícil de explicar, né Thaisa? Eu queria trabalhar já faz um bom tempo, eu não estava conseguindo emprego. Falava que ia me contratar, mas no fim, não acontecia. Aí, estava num almoço familiar, conversando com a Selma, aí um dia ela ligou para minha mãe, dizendo que tinha uma vaca aqui, aí foi aonde que tudo deu certo. É uma amiga verdadeira, então eu fico muito emocionada das palavras dela, do que ela fala.